Salve, salve, buzineiro! Olha aqui, ó, Corsa 1.4, carro bacana, hein? E nós acabamos de instalar aqui, aquela Verdureiro, três conetas, sonzinho bacana, hein? Tá virando febre na cidade. Olha lá, coneta virada pra baixo, motorzinho, relê, fuzil e um som sensacional, hein? Toca aí, buzineiro! É isso aí, galera! Quer uma dessa? Vem na sua buzina ou acesse o nosso site?